O Dia Internacional do Cooperativismo é celebrado anualmente no primeiro sábado de julho. Em 2021, o Dia C, como é chamado, foi realizado no dia 3 de julho. Para celebrar a data, cooperativas do Vale do Rio Pardo foram convidadas pela equipe da Unidade de Cooperativismo da EMATER de Santa Cruz do Sul, vinculada à Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, a desenvolverem ações sociais nos seus municípios. E como a gente não podia deixar essa data passar em branco e também a gente não podia fazer aquela muita aglomeração, o que a gente fez? A gente acabou fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos, que esses alimentos foram repassados para o gabinete da primeira dama com destino a duas entidades do município. A Casa de Acolhimento, aqui do município, e o Asilo Lar Novo Horizonte, também aqui do município de Venancioates. A gente intensificou a nossa campanha nas últimas duas semanas. Fizemos uma caixinha de coleta, onde nós, a diretoria, estávamos presente lá no nosso espaço da feira, convidando todos os nossos clientes a contribuírem, que deixassem o seu troquinho na caixa, quem pudesse. E aí, no dia do cooperativismo, a gente ia pegar esse dinheiro, esse valor, a gente ia reverter, abrir a caixinha, pegar todo esse valor e reverter ele em alimentos dos nossos associados, dos nossos feirantes e fazer essa doação. E, por nossa surpresa, a gente foi muito bem na nossa arrecadação, a gente arrecadou bastante coisa, bastante dos nossos clientes contribuíram com nós, então, assim, posso dizer que foi muito satisfatório para nós, como diretoria da Coprova, a gente arrecadou vários tipos de alimentos, alimentos perecíveis, alimentos não perecíveis e, para nossa surpresa, até agasalhos como cobertas e cobertores, eles nos doaram. Na região do Alto Uruguai, também foram realizadas ações para comemorar o Dia do Cooperativismo. As cooperativas do Alto Uruguai reúnem-se desde 2012 para montar estratégias para ajuda para a comunidade. A partir de 2016, tudo isso foi intensificado e, durante o ano, a gente faz vários eventos. Um deles é o que está acontecendo hoje, no Dia Internacional do Cooperativismo, para adecadar alimentos, para a doação para a comunidade, para as pessoas necessitadas. E visa justamente a contribuição das cooperativas, da universidade, para com a comunidade, as pessoas que mais necessitam. Então, convidamos a todos para vir conosco, durante o mês de julho, e vamos estar ainda arrecadando alimentos para auxiliar as que mais precisam, que é justamente a essência do cooperativismo. Vamos cooperar, gente! Nossa cooperativa, a nossa terra, se enganja na campanha de arrecadação de alimentos para doar as famílias carentes do nosso município, que nesse momento passam por extrema dificuldade. E também a gente faz um gesto muito bonito de cooperação entre os produtores, os feirantes e essas famílias carentes que recebem os alimentos de alta qualidade para a sua alimentação. As cooperativas, fazendo essa campanha de doação de alimentos no Dia Internacional, junto com o Dia Internacional, nós temos essa campanha do Dia de Cooperar, onde todos nós estamos juntos para arrecadar alimentos este ano. Uma campanha muito bonita de todas as cooperativas. E, com certeza, a nossa meta de 14 toneladas será atendida pelo esforço, pela dedicação e pela contribuição também das cooperativas. Nós tivemos uma participação muito grande nas nossas agências, em todas as agências da Cressol. Hoje, especialmente aqui na praça, estamos fazendo coleta de alimentos, mas existe uma conta para doação. Vocês ainda podem participar, podem fazer essa doação. e ajudar nessa campanha também, que ela é muito importante, justamente porque ela é destinada a coleta, principalmente, de alimentos, para ajudar famílias que estão precisando. O Dia Sendo Cooperativismo é de reunir cooperativas de crédito, de produção, de bens e serviços, e, no intuito, demonstrar a expressão que as cooperativas representam no dia a dia, em todos os ambientes da sociedade, e também, de uma certa forma, faz um fechamento através das doações, que são para pessoas necessitadas. Essas ações, elas são em toda a região, elas centralizam e eles estão em função do núcleo do cooperativismo, mas as agências e as unidades de atendimento da Cressol também foram até a comunidade local, onde elas estão inseridas, para explicar sobre o dia do cooperativismo, e ali, nesse sentido, também arrecadaram alimentos. Queremos parabenizar as cooperativas pela sua iniciativa de, principalmente, pelos seus funcionários, de dedicarem o seu sábado para uma coleta de alimentos para, neste momento, que a gente sabe que tem muitas pessoas que estão ficando desempregadas e que estão precisando realmente da ajuda, tanto governamental, como da sociedade. Acho muito importante, hoje, que é o Dia Mundial do Cooperativismo, essa campanha de doação de alimentos para as pessoas que estão necessitadas. Sabemos que, hoje, há muitas pessoas desempregadas, precisando de alimento, então essa campanha vem em boa hora. A EMATER sempre tem apoiado as cooperativas com o trabalho que é efetuado através aqui da nossa UCP. Tem feito um trabalho excepcional junto às nossas cooperativas, garantindo, vamos dizer assim, dando a contribuição para que elas tenham sobrevida em todos os sentidos, na produção, na organização, na comercialização, enfim, no faturamento, e que tenham sempre uma vida financeira saudável. Essa ação que foi feita nas coletas de alimentos também é um ato muito significativo, pois permite com que a gente consiga identificar cada vez mais o cooperativismo e, como instituição, também como EMATER, dar a nossa contribuição a essas cooperativas, enfim, ao núcleo, para que a gente possa também dar continuidade nas nossas ações que são propostas, dependendo de qual é o objetivo de cada cooperativa. E a nossa unidade de cooperativismo aqui da EMATER trabalha com todas elas, no intuito de a gente fazer a extensão rural também, garantindo que as cooperativas se fortifiquem cada vez mais. Música 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 Música